Gente, Maceió choveu muito, notícia nacional, tudo Você já viu a quantidade de desabrigados em Maceió? Graças a Deus, o mínimo Porque nós temos um prefeito cristão Que guardou, cobriu os morros com lonas Muita gente achando ridículo Gente, o prefeito agora está fazendo um círculo nas grotas, nas encostas Não, está preservando que a chuva quando bater Não entrar dentro da terra e não escorrer E não derrubar, e não derrubar casas É isso Há alguns anos atrás Quando tinha uma chuva em Maceió Era gente, a defesa civil corre para lá Caiu ali meia dúzia de casas, caiu acolá O negócio é, não As coisas acontecem porque Deus quer que chova mesmo O tempo que Ele quer Ah, mas no inverno, mas na hora que Ele quer e muito a pouco, não interessa Agora, o interesse é o trabalho preventivo E o prefeito de Maceió, o JHC, está fazendo antes É, por ele ele botava, era uma empanada grande em cima aqui de Maceió Para que ninguém sofresse com as chuvas Ele é preocupado Ele bota serviços nas grotas, sinalização Mais de 2.500 serviços de imbéco dentro das grotas Isso é um trabalho social Prevenindo a saúde da população Os cuidados com a população Parabéns A todos que estão envolvidos A todas as secretarias A todos que estão envolvidos 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 E aí